Oi gente aqui no Parque Piauí na cidade de Timon Olha que eu vou apresentar agora para você que está procurando casa na região do Parque Piauí na cidade de Timon Olha que casa perfeita em sua estética veja arquitetura dela quanto é bonito ó bem pavimentada a rua acessa a gente que vem para a BR-316 gente vou apresentar esse imóvel para vocês né desta casa dá uma olhada no tamanho da frente dela casa que atende bem até aquele cliente mais exigente portão aqui vai ter motor né e ela já tem a cerca elétrica já tem uma olhada instalada um ponto excelente padrão de acabamento corredor de um lado e corredor do outro porta muito bonita e ferro ainda tem um vidro aqui ó é a sala tem a cozinha tem três quartos e suíte vou apresentar o primeiro quarto para que vocês possam entender o tamanho dimensionamento tudo grande ó o quarto grande ó e essa casa aqui ela é do lado da sombra tá aqui ó o tamanho da sala o dimensionamento muito agradável também um excelente acabamento e cozinha grande e tudo acabamento de um batuba e tudo no revestimento teto alto é o mesmo banheiro muito grande e aqui ó e alto do meu banheiro vou apresentar aqui mais um quarto aqui é o suíte quarto suíte a janela em vidro com ferro gente vocês não tem noção o quanto é grande este banheiro e bastante alto talvez um dos maiores banheiros aqui de casas né disponíveis aqui nessa região do parque Piauí Piauí aqui na cidade de Timon casa muito bonita e aqui mais um quarto para o perfil que a gente está procurando aí em casa com excelente localização essa aqui é tá vendo as melhores opções porque ela fica próximo ao carvalho próximo a igreja nova aliança né duas anos depois depois e próximo da seasa com acesso para br316 e para avenida teresina que é um corredor muito espaço corredor largo toda no concreto no piso lateral e também no quintal vou apresentar para você aqui a a parte da área de serviço coberta muita sombra né e aqui é bem ventilada a área de serviço também com acabamento em gesso né e outro corredor largo também casa bastante solta tá aí ó cerca elétrica casa já num ponto para você morar obviamente vai ser entrega toda limpa né tá aí ó porta de serviço a frente é uma porta muito bonita gente essa casa está disponível para venda se você está procurando uma casa na cidade de Timon aqui na região do Parque Piauí pronto encontrei a casa para você agora que eu trazer você aqui quero apresentar os detalhes quero falar do plano de pagamento o preço dela é excelente é um preço barato é uma casa bonita em três quatro com suíço tá aí ó procurando casa na cidade de Timon pronto já encontrou está aqui a opção no Parque Piauí ó acessa ali para BR3126 acesso para vendida Teresina uma casa muito bonita e tem um preço excelente o que vai ficar faltando agora agora vai ficar faltando somente uma coisa para quem quiser vir morar aqui nós da JR vamos ficar agora no ponto aguardando a interação contato de você para que eu possa apresentar belos detalhes então o que vai ficar faltando agora somente nós ficar aguardando por você E aí